Olá amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal 16 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Almir Vieira do PP. É um prazer tê-lo conosco aqui, vereador. Prazer é todo meu. Bom dia, Marcão, equipe. Bom, vereador, nós já tivemos a oportunidade de conversar com o senhor no ano passado, o qual o senhor assumiu como suplente aqui e também não foi a primeira vez no ano passado, o senhor já tinha assumido uma cadeira aqui no parlamento como suplente. As pessoas que ainda não conhecem o Almir Vieira, quem é o Almir Vieira? Então, como você bem falou, já assumi duas vezes antes de agora, assumi de fato o meu mandato. Fui militar durante muito tempo, durante 18 anos da minha vida fui militar do Exército e onde lá eu pude participar de muitos eventos que as Forças Armadas nos dão a oportunidade, bem como fui soldado da ONU, sou formado em Gastronomia, hoje curso Direito. E essa vontade de ser parlamentar veio com o passar do tempo, eu comecei a criar essa vontade porque eu sinto que eu tenho condição de fazer alguma coisa pela comunidade. Por isso que eu me dediquei e saí das Forças Armadas para tentar uma posição na política. Fui uma vez, primeiro, sexto suplente e depois tentei novamente, fui o primeiro suplente, sendo o sexto mais votado em Blumenau com 4.357 votos. E agora nós conseguimos, de fato, o mandato com a votação praticamente pela metade do que eu fiz na eleição passada. O senhor considerou injusta sendo o sexto mais votado naquela eleição e não assumir a cadeira, de fato, aqui no parlamento? Te confesso, Marcão, que quando tu faz um trabalho com a comunidade, como eu fiz naquele período, e aí tu vê o resultado que veio, e aí tu vê que seus companheiros, parceiros ou os outros vereadores com a votação inferior até menos da metade do que a minha, acabam entrando, eu te confesso que fica assim um certo, causou um certo frição, uma tristeza. Mas aí com o passar do tempo a gente começa a entender que essa legenda, infelizmente, ela é necessária. E é em função da legenda que a gente acaba entendendo o procedimento. Poxa, eu fiz tanto voto e não consegui entrar. Certo. Hoje o teu procedimento é diferente? Você acha que os mais votados deveriam entrar ou você concorda com essa legislação aí que aí está? Hoje eu tenho um entendimento bem tranquilo da legenda, até porque, assim, se na eleição passada, 2012, os mais votados entrassem, praticamente oito vereadores estariam na Câmara de um só partido. Aí não ia ter a condição, talvez, de ter uma oposição, ou a condição de ter um partido de centro, um partido mais voltado para a esquerda ou para a direita. Então é importante que tenha essa legenda assim, que o partido consiga colocar dentro dessa legenda um representante. Eu acho importante. O senhor falou que foi militar por 18 anos. E o que levou você a buscar a política, a ser candidato a legenda? Então, isso foi uma vontade do meu pai. O meu pai foi candidato. Ele era muito conhecido na nossa região, lá da Fortaleza. Conhecido. O saudoso Mário da Farmácia. Mário da Farmácia. E ele tinha essa vontade. E como ele não conseguiu almejar, eu tomei isso como uma missão de vida. De tentar chegar, tentar fazer. Por isso que eu acabei saindo das fileiras do Exército e indo para essa missão. Que hoje, graças a Deus, eu consegui alcançar. E devo muito a ele. E estou gostando do trabalho. Estou sentindo, assim, que eu me identifico com a posição na qual me encontro hoje. Ô, vereador, o senhor já assumiu como suplente, conforme a gente já colocou aqui no programa. E como suplente, o senhor teve a oportunidade de apresentar alguns projetos de lei. Inclusive, um projeto muito interessante que está aí até hoje, que é a Semana de Prevenção às Doenças Reinais. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa lei de sua autoria. Então, essa lei veio para fazer o quê? Durante a semana do mês de maio, o município fazer palestras nas escolas, dando orientação, mostrando os benefícios, os malefícios que podem acontecer no rim. O consumo da água, o consumo de produtos, fazer exames para ver a qualidade de vida das pessoas. Equipes itinerantes indo nas escolas, conscientizando os nossos alunos, conscientizando até mesmo os pais, nossos alunos. Porque não adianta se fazer uma semana voltada se a gente não tiver um suporte técnico. Porque, às vezes, a comunidade precisa entender também o porquê. É como, às vezes, fazem aqueles mutirões de pressão alta, glicemia. Então, é dessa forma que nós trabalhamos no intuito de que é uma coisa que dá para se prevenir muito se a gente fazer o básico. Dá para se prevenir muito essa doença renal. Foi em função disso, conhecendo, conversando com pessoas da área, que a gente desenvolveu esse projeto. Que ele leva à conscientização das pessoas, que não é só o consumo da água, mas é a diminuição, talvez, do consumo de sal, de alguns alimentos que possam atingir o rim. Ora, o rim, não deixando os outros órgãos, mas é um órgão muito importante, ele faz a filtração do nosso sangue. E eu fui, acompanhei o pessoal na hemodiálise, o sofrimento de estar lá. Então, vários especialistas da área de ceramica, muitas das coisas dá para se prevenir. Então, foi em função disso que nós desenvolvemos o projeto. E o projeto está aí até hoje, a lei está aí até hoje. Está aí até hoje e está sendo cumprida. Ô, vereador, já nesse seu primeiro mandato, de fato, aqui na Câmara de Vereadores, no dia 1º de janeiro de 2017, o senhor assumiu um outro compromisso com a sociedade e com os seus pares. Assumiu a vice-presidência da Câmara de Vereadores de Blumenau. De que forma você recebeu aí essa oportunidade de ser vice-presidente e o que significa isso para a sua vida? Eu recebi de uma forma muito grata. Quero dizer para você que, com certo receio, com certo medo, até porque quando se é da mesa, quando se é no cargo de vice-presidente, além de nós cuidarmos do interesse da comunidade, nós também temos que cuidar do interesse dos nossos pares. E a demanda, e hoje o nosso colegiado aqui é um colegiado que vem com muita demanda, com muita vontade, até porque o momento político está exigindo que a gente trabalhe com muita afinco, com muita vontade, para poder desmistificar algumas questões que muitas vezes se fala que a política é errada, que a política é aquilo. É bem verdade que em todo o meio existem problemas, mas hoje os parlamentares que se encontram nessa casa vieram assim de uma luta muito combativa, de um momento político muito difícil e eles vieram com uma vontade, uma necessidade, uma ansiedade de mostrar para a comunidade que existe esperança, que existe oportunidade, que existe condições de fazer uma boa política. E isso acaba trazendo para a mesa, isso acaba trazendo para nós, essa necessidade de estar assessorando indiretamente eles também, bem como a comunidade. E é o nosso papel, como já falei para você, no início fiquei um pouco assustado, mas já estou desenvolvendo, estou trabalhando. É uma forma de entender bem o regimento interno, é uma forma boa de entender a necessidade da comunidade, até porque por nós passam todos os projetos de todos os vereadores, por nós passa tudo o que vai acontecer e todas as demandas. E dessa forma a gente consegue aumentar o nosso conhecimento dentro da cidade. Certo. E então, sempre que o presidente não está, você assume os destinos da Câmara de Vereadores. Exatamente. E o presidente Marcos é uma pessoa que tem um vasto conhecimento, ele passa para a gente uma tranquilidade, ele consegue passar o conhecimento dele para a gente, até porque ele já é de um segundo mandato, ele já vem com um pouco mais de experiência que a gente. E é dessa forma que a gente está tentando levar à mesa. Obviamente que a maestria é dele. Meu dono, o senhor tem procurado utilizar a tribuna da casa justamente para trazer reclames da nossa comunidade. Aliás, o teu trabalho tem sido pautado em cima disso, em visitar as comunidades e buscar os reclames e fazer aí justamente essa ligação entre comunidade e o poder público, comunidade e a prefeitura. E entre os reclames que o senhor tem trazido muito na tribuna da Câmara, é justamente pedido de roçadas e o mato que está na cidade, não é mesmo? Então, Marcão, eu tenho como entendimento que além de nós legislarmos e cuidar do executivo, nós também temos que ter o contato com a comunidade. Eu vejo que o vereador é o elo de ligação entre a comunidade e o executivo. Eu entendo que nós temos que cuidar do bem-estar da nossa sociedade, nós temos que cuidar do bem-estar da nossa comunidade. E esse cuidado vai até numa limpeza de mato, há um problema na pavimentação, há um problema de creche. Nós temos que estar vendo essas demandas e levando para o executivo para que isso consiga ser sanado da melhor forma possível. E essa campanha que a gente fez no ano passado, principalmente a minha, ela não foi uma campanha tão voltada para os meios de comunicação. Nós fizemos uma campanha mais franciscana, indo na casa das pessoas, subindo o morro, conversando com as pessoas. E isso automaticamente traz uma demanda diferente, porque a gente faz aquele contato, não só visual, a gente faz o contato físico com as pessoas. A gente sente o que está acontecendo naquele momento. E obviamente que as pessoas acabam nos procurando e vêm trazendo essas demandas. Nós entendemos que todo o processo está no início agora, mas dentro das possibilidades o executivo já vem atendendo todas as demandas que a gente vem fazendo. E a gente está usando agora sim a rede social para mostrar o trabalho. E a comunidade vem de encontro ao nosso gabinete, até a minha pessoa, fazendo essas solicitações. E hoje as demandas realmente são o mato, é o buraco, é o macadame, é uma falta de creche. E a gente, dentro das condições que nos permite a legislação, estamos levando para o executivo, através de requerimento, através de indicação. E esse, por sua vez, está atendendo os nossos pedidos, conforme a demanda do próprio executivo também. Certo. E outra, além do mato, outra reivindicação que o senhor tem feito ao executivo é com relação aos buracos na cidade. Então, até me sinto agraciado porque há pouco foi aberta uma licitação até chamada Tapa Buraco, onde o governo vai estar investindo um bom dinheiro para poder começar a sanar esse problema. E é verdade, assim, Blumenau não é diferente de nenhuma cidade. E o local onde nós vivemos não é diferente de lugar nenhum. As tormentas que tem aqui com chuva, isso obviamente ocasiona buraco e essa manutenção tem que ser feita. O importante é a preocupação do executivo. Ele tem essa preocupação e ele nos passa essa vontade de resolver. E nós, obviamente, vamos para cima para cobrar isso. E vamos ser agraciados agora com uma boa verba que o governo está fazendo no processo licitatório para poder fazer essa operação Tapa Buraco, para poder resolver o problema de pavimentação. Eu trabalhei muito na época com pavimentação. Eu sei o quanto é importante para uma família, o quanto é importante para a comunidade ter a sua rua pavimentada. É interessante, Marcão, que eu passava por ruas de barro que seriam contempladas na pavimentação e no primeiro momento passava aquele muro meio amarelado, sem calçada. A partir do momento que se passava a pavimentação, outro final de semana o dono da residência já pintava o seu muro, já começava um mutirão de calçadas. Quer dizer, dá um embelezamento, dá um ânimo para a comunidade. Então eu sei da importância que é cuidar do buraco, cuidar das pavimentações. Falta de creche também é um dos assuntos bastante abordados, inclusive na sua rede social. Sim, bastante, bastante tem. O governo vem suprindo as necessidades, onde ele consegue, mas a gente sabe que a demanda ainda é maior do que se pode suprir. Mas a gente está aí para tentar resolver, achar soluções de outras formas, tentar, às vezes, uma creche não dar tão próximo da casa, mais perto. E é dessa forma que a gente vai fazendo. Vai conversando com a comunidade, conversando com o executivo. Esse, por sua vez, vem mostrando alternativas e a gente vai levando para a comunidade. Perador, já no início do seu mandato, o senhor apresentou diversos projetos de lei. Um deles, muito interessante até, está chamando a atenção da nossa comunidade, é que o senhor, nesse projeto, nessa ideia, o senhor pede que 5% das multas, 5% das multas arrecadadas pelo município, esse valor de 5%, sejam investidos em ciclovias aqui na cidade. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Almir Vieira, do PP. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa tem por objetivo falar um pouquinho do trabalho dos parlamentares, discutir, debater assuntos de interesse da nossa comunidade. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Legislativa o vereador Almir Vieira, do PP. Vereador Almir, nós falávamos no finalzinho do bloco passado sobre um projeto de lei que está chamando a atenção, inclusive, da nossa comunidade. Já está sendo bastante amplamente debatido, inclusive, na imprensa. Que é esse projeto de lei que o senhor quer tirar aí 5% do que é arrecadado com as multas da cidade, para que esses recursos sejam construídos aí as ciclovias ou mais ciclovias para a nossa gente. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos, essa sua ideia. Então, Marcão, hoje se fala muito em mobilidade urbana. Dentro dessa expectativa da mobilidade urbana, eu venho acompanhando, inclusive eu também tenho uma bicicleta, eu já rodei por vários bairros da cidade e eu verifiquei a extrema necessidade de nós termos mais faixas voltadas para o uso da bicicleta, mais ciclovias. Então surgiu essa ideia de nós conversarmos aí com o executivo que talvez a gente possa, até 5% dos valores das multas cobradas num período, que possa ser voltado para a construção de mais ciclovias. Não só a construção, bem como a manutenção, podendo dar mais segurança para o nosso ciclista. E acabando o que eu já vejo, eu já tenho conhecido os meus que saem da sua residência e vão até o seu ambiente de trabalho de bicicleta. Obviamente que passam aí muitas vezes por lugares que não tem a devida faixa onde ele possa estar andando e aí está correndo um risco de vida, está correndo um risco da própria saúde de passar num lugar desse e poder ser atropelado, como já quase aconteceu comigo. E dessa forma, conversando já com alguns usuários de bicicleta, nós chegamos à conclusão que isso é possível. Obviamente que isso passa por todo um trâmite, vai passar pelas CCJ, vai passar por uma série de situações para a gente poder chegar a um denominador comum. Mas é uma vontade que eu tenho, acho de extrema necessidade, extrema importância, porque vai facilitar mais a vida do ciclista, vai acabar dando mais liberdade até para a própria pessoa, muitas vezes, comprar uma bicicleta. Não, eu tenho uma faixa que eu vou poder ir da minha casa até o meu trabalho sem ter problema nenhum com o trânsito, sem ter medo de ter sofrido um acidente. Então é dessa forma que a gente pensa, analisa, e é dessa forma que a gente apresentou o projeto. com o intuito de aproveitar, que nós temos aí a vontade também de ajudar na mobilidade urbana, e fazer com que, além de ser um corredor que será usado não só para o trabalho, mas também para o lazer das pessoas que possuem a sua bicicleta. Bom, vereador, o senhor acredita que mais investimentos em ciclovias e ciclofaixas vai fazer com que as pessoas, estimule aí as pessoas a andar mais de bicicleta? Eu acredito que sim, porque hoje, conversando com muitas pessoas até que tem bicicleta, se comenta muito ah, eu prefiro botar a minha bicicleta dentro do meu carro e ir até um determinado parque, ou no Ramiro, que lá tem uma pista que eu posso ficar andando. Eu não tenho condições de andar na rua porque eu tenho meu filho que é um pouco menor, que não tem muito conhecimento de trânsito. Então, quer dizer, tudo isso a gente pode sanar, a gente pode começar, tendo essa pista, tendo essa ciclovia, a gente consegue fazer com que essas pessoas comecem a acreditar mais no sistema e comecem a utilizar com mais tranquilidade. Bacana. O senhor apresentou um projeto de lei também, que eu entendo que vem bem ao encontro da nossa comunidade, principalmente dos usuários do posto de saúde, dos AGs, que é justamente colocando a Secretaria de Saúde, ou obrigando a Secretaria de Saúde a divulgar a relação dos medicamentos em todos os postos de saúde do município. Então, Marcão, eu passei alguns postos de saúde, passei na policlínica e o que a gente nota é que as pessoas, às vezes, comentam que a prefeitura não dá o devido medicamento, que a prefeitura não tem o medicamento. isso acaba acontecendo que, muitas vezes, esse medicamento não é nem de responsabilidade do município. E o município, às vezes, acaba pagando essa conta. Vão para a rádio, vão falar, ah, porque determinado remédio não foi dado, não tem, e nem é de responsabilidade do município. Então, esse projeto, ele vem de encontro ao interesse de que a Secretaria possa estar passando para o nosso usuário, através, já existe no site, mais que de relação à fixada ou da forma que eles entenderem melhor, para que o nosso usuário saiba exatamente qual é a responsabilidade do município e até onde ela vai. O que o município tem de responsabilidade no medicamento. Até porque, se não for de responsabilidade do município e não ter na rede, o usuário também vai poder usar da justiça, ele vai poder usar do Ministério Público, vai poder entrar com um processo solicitando isso ao governo do Estado, ao governo federal, seja lá a quem cabe essa responsabilidade. Mas eu acho que é muito importante, exatamente por isso, a gente conversou com várias pessoas, ah, porque esse remédio aqui não tem, aquilo não tem, então vamos lá. O que é a responsabilidade? Aí conversa com o pessoal do balcão, não, mas isso aqui é do governo estadual, isso aqui é do governo federal. Então, dessa forma, eu entrei com esse projeto para que seja divulgado e para que a nossa comunidade, os nossos usuários de remédio saibam o que realmente é de responsabilidade da Secretaria de Saúde, o que é de responsabilidade do nosso governo municipal. Esse projeto está tramitando nas comissões, está na Comissão de Constituição agora, né? Isso, ele saiu da Comissão de Constituição, está indo para a Comissão de Finanças, ele está passando, está sendo aprovado, está tendo uma boa aceitação das comissões, até porque isso vem de encontro ao interesse geral, não é só um interesse particular de um ou de outro, é para toda a comunidade. Certo. Vereador, nós estamos aí acompanhando de perto, para e passo, tudo o que está acontecendo no transporte coletivo aqui da cidade de Blumenau. A comunidade, os usuários, já sofreram demais. Na semana passada, o prefeito Napoleão Bernardes acabou homologando a empresa Piracicabana como a empresa que deverá tocar os destinos do transporte coletivo nos próximos 20 anos. Como parlamentar, que acompanha também essa agonia dos usuários, qual é a sua expectativa a partir de agora com a homologação dessa empresa e que há algo em torno aí de 120 dias, menos que isso, nós devemos ter aí ônibus novos aqui na nossa cidade. Então, Marcão, eu como cidadão, quero crer e acredito nisso, que isso veio para beneficiar a nossa comunidade, a beneficiar nós, nossos filhos, e eu vou estar atento, olhando e analisando tudo o que vai acontecer, para e passo. E como parlamentar, eu vou estar fiscalizando dentro da forma da lei. Eu quero saber realmente o que está sendo ou não está sendo cumprido o que foi colocado no contrato. Obviamente que a gente sabe que o novo causa um certo espanto, até porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acredito, eu não tive nenhum contato com a empresa, não sei quais foram as conversas que foram feitas, mas eu sei da vontade do executivo. Eu sei da vontade, até porque foi uma promessa de campanha do nosso prefeito, de trazer esse benefício e dar essa condição melhor para a nossa sociedade. Eu acho de extrema importância um pai poder deixar o seu filho pegar o transporte público, com segurança, com tranquilidade, bem como o trabalhador ir trabalhar com segurança e com tranquilidade. Isso ajuda na construção da cidade, isso ajuda até no próprio ensino. A gente às vezes pensa que não, mas bota uma criança num ônibus lotado, chacoalhando daqui para lá, sem segurança nenhuma, ela já vai chegar assustada até para a sua sala de aula. Se nós tivermos condições, e nós vamos estar cobrando isso do executivo, vamos estar cobrando isso da empresa, para que nós consigamos aquilo que eu falei anteriormente. Nós temos a responsabilidade de tratar bem e dar uma condição melhor para a nossa sociedade. Nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos. E é dessa forma que eu quero trabalhar. Volto a dizer, como cidadão, estou numa expectativa muito boa, acredito que vai dar certo. E como vereador, eu vou fiscalizar diuturnamente. Eu quero que me tragam demandas, se houver necessidade, eu vou conversar com o executivo, eu vou conversar com a empresa, porque eu acho que está na hora de nós tomarmos um rumo certo, fazer com que as coisas andem dentro da vontade da nossa comunidade. Esperamos que o transporte coletivo seja exemplo para a nossa sociedade, porque virão aí, num primeiro momento, 100 ônibus novos, está na hora de... Passamos maus bocados, maus momentos. Esperamos que o nosso transporte coletivo melhore realmente para a nossa gente. E quem sabe, a gente não pode até lançar um desafio aqui, Marcão, de ser um exemplo para o nosso Estado. Quem sabe o Bumenau possa se tornar uma referência no transporte público. Quem sabe aí a gente possa estar depois de todos esses problemas que a gente passou, depois da tempestade, e vem a bonança. Verdade. Leandr, foi um prazer conversar com o senhor aqui no programa. Espero contar com o senhor aí numa próxima oportunidade. E a TV Legislativa sempre à disposição acompanhando o trabalho do parlamentar. Marcão, quero agradecer você, quero agradecer a todos os telespectadores que estão nos vendo e dizer que as portas do meu gabinete estarão sempre abertas. Eu sou um vereador que coloquei no meu cartão, o meu telefone particular, está à disposição da comunidade. até porque nós nos sujeitamos a isso. Então, ser um parlamentar, ser um vereador, tem que estar aí ao lado da comunidade atendendo as demandas e tentando resolver. Quero novamente deixar aqui a minha gratidão por todos aqueles que acreditaram em mim nesse pleito que se passou e dizer que devem cobrar de mim o trabalho, não só de mim, mas de todos aqueles parlamentares que aqui estão e todos os políticos. Nós sabemos exercer muito bem o nosso papel de votar, mas nós não cobramos depois daqueles que devem. Verdade. Quero agradecer novamente, desejar um bom carnaval para aqueles que vão poder passar um bom carnaval. Nós estaremos trabalhando aí acompanhando os serviços da prefeitura e vamos estar em Blumenau na cidade. Eu não posso deixar de encerrar o programa sem falar daquele trabalho social que o senhor realiza, as feijoadas, está tudo certo, vai ter muita feijoada esse ano? Vamos, vamos fazer bastante feijoada. Como falei, eu fiz gastronomia na faculdade da Selvi eu desenvolvi essa feijoada, aprendi lá dentro do quartel do 23BI, fazia lá dentro e a gente acabou trazendo para fora. E a demanda aumenta, a gente faz, inclusive, a Blue Def, faz uma excelente feijoada e a gente trabalha. É um hobby que eu tenho. Eu sei separar muito bem da política. Eu faço isso por vontade e por gosto de cozinhar. A minha esposa que diz, 5 horas da manhã, se o homem não fizer uma feijoada num sábado, está errado. Está certo, vereador, sucesso na caminhada. Obrigado. Vereador Almir Vieira, do PP, conversou com a gente aqui no Fala Vereador de hoje. Fala, fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar aqui da cidade de Blumenau. Um abraço a todos. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.